Onde é, onde Cristo nos nasceu, em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Onde é, onde Cristo nos nasceu? Onde é, onde Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Em que as falhas? Onde é, Cristo nos nasceu? Onde é, Cristo nos nasceu?